É o Natanzinho A sua cama tem outro pra ser amor Já que superou, me faz voltar, amor Me ajuda a te esquecer Não basta pra eu ver É que a porra era minha saudade Se você me ajuda a te esquecer Não basta pra eu ver É que a porra era minha saudade Se você me ajuda a te esquecer Porque é o seu ex Pra eu não sofrer mais uma vez Fala, Natinho Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Se você 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 me ajuda a te esquecer Obrigado.